Se você nos acompanha, você sabe que a gente acabou de chegar nos 10 mil inscritos. E pra comemorar, a gente lançou um concurso cultural, você pode ver os detalhes aqui. Só um recadinho rápido, se você participar pelo Facebook, tenta marcar a página do Dicadê. Fica mais fácil porque o sistema de hashtag do Facebook não funciona muito bem, tá? E a gente vai ter uma live dos 10k. Quinta-feira, essa quinta-feira, dia 7 de maio, das 6h às 7h da noite. Entre outras coisas, a gente vai falar ao ganhador desse concurso e responder as dúvidas de quem estiver lá, ao vivo, mandando suas questões. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida, então, anota aí e... Deixa pra live que a gente vai tentar responder na hora. Vai ser bem divertido, muita gente já pediu pra gente fazer isso. Agora, quinta-feira, 7 de maio, das 6h às 7h da noite. Nos vemos lá, então. Tchau, tchau!